A CIDADE NO BRASIL 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 E nos lavá dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus E nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Sua cruz Sua cruz Mostra Tua graça Fala do amor Quando vai Nos prepara Para nós O caminho Para Ele Onde posso Me achegar Somente pelo sangue Que nos lavá Obrigada Senhor Que nos lavá Que nos lavá Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Que nos faz Restauração Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Algo Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Obrigado Senhor Pelo Teu sangue Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Jesus Jesus, muito obrigada Jesus, muito obrigada Minha aventura É que está Firmado em Tua casa Aqueles que Te louvam Pois o coração Pois o coração Está no nosso Deus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Bem-aventurado Bem-aventurado é o que está Firmado em Tua casa Aquele que te louva Aquele que te louva Pois o coração Está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede Sede da justiça de Deus Aquele que são filhos da luz Que a força vem O nosso Deus E o Teu reino E o Teu reino Venha sobre nós Queremos Tua glória Sobre nós Louve, ó Deus Nossa oração Altíssimo Dar essa nação É o Tua mão Na igreja Que te adora Tua aventura É o que está Firmado em Tua casa Aqueles que te louvam Que o Teu reino Venha sobre nós Teremos Tua glória Sobre nós Louve, ó Deus Nossa oração Nossa oração Só o nosso Deus é santo Seclare com força Com vigor Nosso Deus é santo Só Tua é santo Só Tua é santo Só Tua é santo, Senhor Só Tua é santo Só Tua é santo Só Tua é santo, Senhor Só Tua é santo, Senhor Só Tua é santo, Senhor Louve, ó Deus Nossa oração Altíssimo É o Tua é santo, Senhor Que te adora Louve, ó Deus Nossa oração Altíssimo É o nosso clamor, Jesus É o clamor da igreja Tua é santo, Senhor 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 Tua é santo, Senhor